E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer, tenham ao meu lado o nosso querido amigo e provedor João Marques. Que nesta noite, junto com a diretoria clínica do Complexo Hospitalar Santa Casa, abre as portas do Espaço Bartô para receber toda a nossa classe médica. Médicos esses responsáveis 24 horas do dia, aos 365 dias do ano, pela sua saúde e pela sua qualidade de vida. E que nesta noite, um dia totalmente dedicado a eles, para celebrarem, brindarem a todos os motivos que tem para se verem unidos, num ambiente descontraído, um pouco fora do ambiente hospitalar, né João? Sem dúvida, hoje é o dia deles, é o dia de que essas pessoas que se dedicam a todos, todo o tempo, como você falou, aos 365 dias ao ano, pelo atendimento à saúde dos seus pacientes. Então é um momento que eles têm que se divertir, têm que se descontrair mesmo. E que sempre eu digo, a medicina não é uma opção, é uma vocação. Então hoje eles têm que realmente se divertir e a gente juntamente com eles. E que bom ver esse ambiente descontraído, né? Porque a gente chega dentro do hospital, todos de branco, com aquela seriedade, com aquela atenção totalmente voltada ao paciente, aos cuidados. Uma profissão que não é permitido errar em nenhum instante do desenvolver da atividade médica, né? E hoje estão aqui, celebrando a vida, celebrando todos os bons motivos para estarem unidos, juntos e poderem descontrair totalmente, né? É o que eu digo a eles, hoje é o dia de vocês, esqueçam de tudo, aproveitem, porque vale a pena e vocês merecem esse dia de alegria. E na saída uma anestesia grátis para cada um, né, João? Ah, não tenha dúvida disso aí. Até eu brinco com eles, eu falo assim, se alguém passar mal, chama o médico. É isso aí. Aliás, é o que não falta aqui. Os melhores do Brasil, reunidos hoje no Espaço Bató. Os melhores do Brasil, fazendo parte do corpo clínico, da sua, da minha, da nossa, Santa Casa de Bragança Paulista. João Marques, presente 2019, dia do médico do Espaço Bató, pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A noite vai chegar Meu pensamento está tão longe Eu sei que vou sonhar Momentos de um mundo distante A noite vai chegar Meu pensamento está tão longe Eu sei que vou sonhar Momentos de um mundo distante Ei, ei, ei Em minha vida Eu sempre quis ser feliz Mas o destino é quem diz O que vai me acontecer